Já arrancou a 15ª Festa dos Saberes e Sabores do Douro em São João da Pesqueira. Ao longo de três fins de semana, o Salão de Exposições é o ponto de encontro de um conjunto de ofertas musicais, gastronómicas e desportivas. A edição deste ano surge integrada na programação do Douro, Cidade Europeia do Vinho 2023. Para além de algumas atividades que acima do Douro, os 19 municípios vão desenvolver, nós decidimos que estes eventos que fazemos na região integrassem também a programação cultural da Douro, Cidade Europeia do Vinho 2023. Evidentemente que este ano tem um sabor especial. O Douro já era reconhecido, é um reconhecimento maior ainda e esperamos que sirva para alavancar ainda muito mais o Douro. Nós faremos por isso. Esta iniciativa tem sempre uma atenção muito especial para os pequenos produtores. É essencialmente isso, de facto. Temos outros eventos que realizamos no Conselho, a Vindouro, portanto com uma temática mais objetiva, com outro perfil. Mas esta não, esta é a mais genuína que temos, porque de facto o que se pretende é promover também o vinho, mas outros produtos que não o vinho, dos produtores, ajudá-los economicamente porque aqui vêm mostrá-los e vendê-los. E portanto serve para mostrar um outro Douro que não é só vinho, claro. Corina, é uma das mais antigas a expor aqui. Como é que tem sido ao longo dos anos? Tem sido bom, cada vez melhor. De ano para ano vão aumentando os visitantes. Não começou aqui dentro, começou por ser exposto na rua. Fazíamos a feira com as bancadas na rua. Depois decidiram vir para este espaço. Já fazem há uns aninhos aqui e tem corrido bem. De ano para ano o público tem aderido, porque também tem a parte aqui dos produtos, mas também tem as tasquinhas, onde podem passar, vir degustar, vir almoçar, lanchar. E tem várias atividades e quem se quiser vir divertir que venha até aqui. E os visitantes, abrem as carteiras ou nem por isso? Vão abrindo, um bocadinho mais envergonhados, mas depois começam a ser entusiasmar ao verem os produtos e vão abrindo as carteiras. Nanda, no seu caso, veio um bocadinho de mais longe e é a primeira vez. É sim, é a primeira vez. Vim de Viana do Castelo. E não veio sozinha? Não, vim com uma colega de Viana também, a Rosa Maria da Magia do Sabão. O que é que a levou a participar nesta edição? Conhecer novos sítios, nova gente e participar em eventos diferentes também. Nanda, o que é que traz aqui para as pessoas verem? Mandá-las vibracionais. Para trazer uma boa... Energia, sim, uma boa energia. A abertura oficial contou com a presença da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, que falou de alguns destaques do Quadro Comunitário de Apoio 2030, não esquecendo, contudo, de mencionar a importância de eventos mais locais na coesão territorial. É uma oportunidade de divulgar a excelência dos produtos aqui desta região, a começar pelo vinho, que é um verdadeiro ex-libris aqui do território, mas muitos outros produtos também que os expositores têm de fazer rede entre si, partilhar também experiências dos seus negócios e atrai pessoas aos territórios que visitam também estas feiras. É uma prova também, claro, da coesão, porque são eventos que se replicam um pouco por todo o país e que é uma montra para os produtos e para os recursos endógenos tão valiosos nestes territórios. Esta festa também é uma boa oportunidade para mostrar o que de melhor a escola profissional faz? Claro. Em colaboração com a Câmara já há vários anos, viemos fazer o Porto de Honra, servir o Porto de Honra. Tenho aqui a minha carlinha a representar o curso de Cozinha e Pastelaria e também, como reparou, tinha o curso de Restaurante Bar a fazer o serviço de catering. Para vocês, esta também é uma oportunidade de ganharem alguma prática? Sim, está a ser uma experiência incrível para eu e o meu colega José. Mas esta não foi a vossa estreia? Não, já estivemos em várias quintas, o Museu aqui da Pesqueira e também ontem participamos em atividades da escola, como Master Class e também o jantar em negócio astronómico. Entre as 10 e as 18 horas, até 5 de março, a Festa dos Saberes e Sabores do Douro acolhe cerca de 70 expositores e o programa cultural é marcado por atuações de artistas, grupos musicais e de concertinas, bandas filarmónicas, rancho folclórico, animações de rua e pelo segundo trail das amendoeiras. Toda a informação disponível no site e nas redes sociais do município. Música